Rapaziada, tamo aqui, Igreja Luciferiana e o Castelo de Quimbanda, hoje a gente vai passar, tô com o menino aqui, o Menino das Estrelas, tô com o Felps e o Bernardo aqui, hoje a gente vai passar uma noite no Castelo de Quimbanda, já vou começar tirando umas dúvidas, o castelo e a igreja são tudo junto em um só, ou é o castelo aqui e a igreja em algum canto aqui no terreno? Ó, o castelo é aqui e a igreja ela tá localizada lá em Curitiba, tá ligado? Tipo assim, aqui é Curitiba e do outro lado é São Paulo, tipo assim, as duas estão juntas mas estão separadas, entendeu? Entendi. O René é besta demais, não é nada explicamento, hein? Nossa, mano, vai, ó, doro aí, ó, 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 ó. Um touro felps. Cuidado, para não, não assusta não, velho. Para, ó, Bernardo, viado, se ele vir aqui, o chifre dele pega aqui, né? Pega. Pega. Ó. Aí, onde que ele tá, ele já te pega, velho. Ih, tá, caralho. Cuidado que morda, hein? Ó, ó, ele tá lambendo, viado. Ele tá lambendo, mano. Mano, dá medo o bafo dele, sabe? Do nariz, que ele solta aquele... Cuidado, velho, cuidado! Enfim, rapaziada, tem muito vídeo aí pra gravar. A gente pegou aqui as malas, porque a gente vai dormir uma noite aqui. Vai dormir uma noite aqui no castelo. Eu queria pegar as primeiras impressões. Eu já entrei, tem muito vídeo pra gravar aqui dentro. Mas eu quero ver a primeira impressão dos meninos também. Tá linguazona áspera, mano. Parece que tá passando no asfalto. Você tem noção, vocês tem noção que vocês estão entrando num lugar? Que daqui a alguns anos, que é a primeira igreja luciferiana no castelo de Quimbanda. Só tem uma. Do Brasil ou do mundo? Do Brasil inteiro, né? Eu acredito que seja do Brasil, não sei. Mas é tipo assim, é como se estivesse visitando a primeira igreja do Brasil. Tipo, evangélica ou católica, tá ligado? Ninguém mostra, né? Ninguém mostra. É conteúdo exclusivo aqui do canal. Canalzinho do clone, gente. Então deixa o like aí, ó. Merece, né mano? Quem não deixar o like? A mãe vai morrer afogada amanhã. E ainda sabe o que mais? O que mais? Se o João que tá vendo esse vídeo não deixar o like, sabe o que vai acontecer? Tua mãe vai escorregar e vai morrer. A minha? É. Ah não, não mexe na minha mãe não. Não, então fala pro João dá like. Ô João dá like aí, pelo amor de Deus. Eu não quero perder minha mãe por perdas de zica, né? Ele tá zicando. Minha mãe? Vixe, você que foi zicado. E tal? Sabe a... Meu nome da sua mãe? A Nibeli não, é... Bernarda? A Bernarda, né? Enfim. Ô João, tô de olho em João. Se eu vi um João no comentário ali... Fala assim, ô João, eu não deixei ele lá e que é tamanho do fel, precisar de morrer. Não, não faz isso não, mano. Pera aí, pera aí. Tá tendo um... Toque, toque! Tenta aí. Qual que é a senha? Meia, 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 meia? Errou. Ixi. Então a senha é meia, 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 meia nove. Ih, bloqueei o castelo. O cara vai fazer tantos castelos e o pessoal vai ficar preso aí. Já começa assim? Agora sim. Agora dá pra receber? Agora seja bem-vindo. Trazer minhas coisas aqui. Com licença. Agora pode entrar aqui na casa, não é minha não, mas a casa é nossa. A casa do homem. Acho que é melhor deixar no cantinho aqui, né? Não, pode entrar agora. Pode colocar aqui no cantinho aqui. Vou deixar aqui no cantinho aqui. Boa noite. 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 Estou na recepção aqui, cara? Aqui é a casa do homem. Seja bem-vindo pra vocês que é a primeira vez, né? Aqui é o local onde a gente faz nossos cultos de quimbanda. Quando a gente precisa se reunir no local, aqui é o melhor local, né? Vou mostrar mais pra eles, né? Vocês é a primeira vez, acho que vocês já sabem. Já, já, já. Aqui é o nosso lugar de força. Pode vir pra cá. Fica ativinho não. Faz assim, ó. Tira a mochila aí. Tira a mochila aí. Sente-se a vantagem, né? Faça o que vai acontecer. Vocês serem possuídos. Mas aí eu resolvo também. É, tipo... Tem que tirar o tênis? Pode tirar o tênis? Pode tirar, mas se quiser ficar com ele aí, pode. Pode tirar. Eu vou ficar atentos. Só avisa as consequências. Depois que entra na primeira capacidade de quimbanda... É, seu corpo fica possuído pelo resto da vida, né? É mesmo? Tipo assim, é um trato. Dá pra sair? Não, não. Dá pra sair mais? Não dá. A partir de quando você apertar a mão dele, tipo assim... Eu não apertei ainda? Entram 47 tipos de entidades luciferianas no seu corpo. Isso. Uma fala em 777 demônios, né? Nem Deus pra salvar. Tipo assim, é mais forte do que Deus, entendeu? É... Você vai botar no meio daí? Não, não. Eu falo porque é a pessoa encorrendo na roba fora. Porque todo mundo, inclusive você, acha que, tipo assim, pisou no coisa vai... Vai ficar endemoniado, vai ficar mal, e não é assim, né? Não é isso. Não é isso. A quimbanda não trata disso. A quimbanda brasileira é uma religião muito inteligente, né? Nossos antepassados, né? Por exemplo, falar da tradição familiar de quimbanda da minha família, né? A pessoa vivia o catolicismo. Era obrigada a viver. E também muitas famílias gostavam de viver. Por isso que muitos quimbandeiros têm fé em santo. Em algum santa, com anjo... Isso aí tem, tá? Então, é... A nossa tradição de quimbanda aqui no Brasil é uma tradição de mente muito aberta. Porque, geralmente, quimbandeiro não é só quimbandeiro. Ele não fica só no cu de Exu e Pombagira. Ele vira um pai de santo de um bando, ou um bábalo de chá. Ou ele vira um sacerdote luciferiano. Ele, né? Se especializa em outras áreas e acaba colocando isso em prática, né? No quesito de ser espiritualizado, né? É isso. Mas ele conhece várias religiões e tira algo de bom de cada uma delas e monta... Isso daí. Isso daí, gente. Uma filosofia de vida, vamos falar assim, né? Porque eu acho que toda religião tem um certo tipo de defeito. A questão é a gente se afastar dos defeitos e trazer o melhor de cada religião e também o melhor de nós, né? Então, aqui em banda brasileira, ela nos ajuda muito a se equilibrar. Você buscar o equilíbrio. Mas também buscar o equilíbrio na terra. É você ter dinheiro. Você tem que ter dinheiro. É você ter a dominação. É você ter a sexualidade. Todos os prazeres na terra. É ligado aqui em banda. Exu e Pombadilha é carnal. Ele é carnal. Ele vai trabalhar sempre no lado carnal. Nas suas vontades, nos seus desejos. Entendeu? Entendi. Vocês namoram? Ele sim, eu não. Ele sim. Onde, pô? Você namora? Eu quero ficar assim, ó. Eu acho que ele ainda tá naquele... Será que eu namoro mesmo? Carregando a luz. Você tem mais de bafomé? Eu te vi. Eu te vi. Eu trouxe ele, e essa imagem, né? Trouxe novamente essa imagem, né? No livro dele. E ela representa o cultismo. Né? Então, é uma imagem, eh... Simbólica. Ela é uma simbologia pra gente. Tá bom? De todos os símbolos herméticos, de toda parte aí que a gente ama e adora Bom, aí é o trono, quem senta lá no trono é só quem já é mestre de Kimbanda Esses tronos estão acabando de ser preparados ainda Porque esse castelo é novo, né? Demora um certo tempo para acabar de preparar Aqui vem algumas imagens, né? Imagem de Estuludo, do Ganga, imagem da demônia ali, do meu Tata Caveira E aquela famosa imagem ali que eu amo ela, acho que vocês conheciam ela no último ritual, né? A gente coloca, ela é sem cabeça, mas ela é muito... Ela é montadinha, dá um... Dá um negocinho Dá um negocinho E é isso, a força maior está aí no teto, né? Não reparei, agora eu golei E aí a força de Beuzebú Então é mais piada, e essa coruja aqui? Cara, o que acontece, cara? A coruja? Caramba, eu não tinha visto essa coruja, mano Ela tem dois significados muito importantes Passa a mãozinha nela, é bem mancinha Pode passar? Sério? É, sério, mancinha Ela é... Por que ela tá assim? Pode passar? Passa a mão pra mim, Peter Não, porque ela é mansa, pode ir primeiro É mansa, né? Para o tabaco aí um pouquinho Olha o barulho, ela é mancinha, pode passar Pode ir, Henrique, passa a mão Passa a mão, Henrique, vai Ah, mano Não é, não, ó Não é, não, mansa Não é, não, mas isso aqui, ó É porque ela tá te conhecendo A casa tá te conhecendo, entendeu? É, e se eu passar também, daqui a pouco eu soube Eu não senti de verdade, cara Você tá me empurrando para os touros Eu vou arrumar uma coisa para você também Quero vendo, hein? Ela é mácio Vai lá você então Não, ela me conhece também Então deixa eu só ver se ela conhece mesmo de verdade Ela é muito brava né, mas é quimbanda né fi, é quimbanda e nós passamos aí tudo. Esse portão aqui deu aquela garradinha por causa dos bordes da cabeçada. Viu, o problema dela é nem o bico não, é aquela garrinha ali ó, aquilo ali atravessa gente. Ela tá presa? Ela tá, ela fica amarrada né, só solta ela quando ela vai pro verão dela, mas agora como a gente vem gravar o videozinho deixamos ela aqui né, bem bonita. Cara, dentro da quimbanda a gente trabalha com dois, com a força dela, quando ela dá o pio dela que é o agouro, o pio da morte, trabalha pra demanda, ela é muito poderosa, mas ela também, ela traz muita força de vigilância, você antecipar dos seus problemas. Nossa pô, tem algo de ruim pra acontecer contigo. Ela me avisa, a força dela, a energia dela me avisa entendeu? E várias coisas dela é usada, sabe aonde? Vou mostrar pra vocês aqui ó. Isso daqui é prazer né? Isso daqui é o meu maior estoque macumbalístico que eu tenho, isso daqui é a força da quimbanda. Quimbanda é isso daqui ó. Vou mostrar o que veio dela, aqui ó. Pode ver aqui dentro? Olha lá, tá vendo? Sabe o que que é isso daqui? É regogito. Todo animal que ela come... Forte o cheiro né? É, depois ela vomita né? Então isso daqui a gente coloca, olha só, não é muito forte não, pode tirar. É bem fraco ó. Nossa. Eu tô sentindo aqui. Ele é muito forte né? Então é pra fazer pó, porque muitos desses elementos aqui acabam virando pó. Esse pó aqui ó. Pó de destruição. Pó de destruição só é usado pra pessoas que realmente merecem ser destruídas. De que forma? A quimbanda ela não destrói a pessoa pra você acabar com a vida dela e arruinar a vida dela inteira. Não, não é isso. Mas você dá um tombo pesado. Dá aquele salavanco porque se a pessoa não melhora, no amor melhora como? Na dor. Na dor. Então a quimbanda ela bate pra evoluir. É isso que é o papel dessa figura do diabo que nós acreditamos né? Vamos falar nesse dito popular. Então esse pó é feito realmente com regogito. Mas tem outros elementos aqui. Deixa eu ver. Essa outra coisa dela. Pena. Pena de coruja. Pra queimar. Afastar a goro. Muito boa. Você queima ela como se fosse um incenso. Aqui ó Henrique, aqui é onde eu retiro todos os materiais pra fazer a mesma cobra. Cobra. Tá vendo? Nenhum desses animais a gente captura vivo. Por exemplo, eu moro na frente da pista. Pra ser até que você vai falar. Acidente de carro. O vidro que cai no chão se pega pra fazer aquele vidro da macumba. Não é não? Caraca! Macumbeiro! Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aí ó. Olha o vidro aí ó. Uma coisa que eu ia te perguntar. Os meninos tem essa dúvida também. Uhum. Que eu já expliquei pra eles. Mas em relação a... Você é uma pessoa... Vou citar os evangélicos porque eu vim de igreja evangélica. Eu sou evangélico, sou uma pessoa boa. Só que por algum motivo, sei lá. Ou eu briguei com o pai de santo lá. Ou com alguém da macumba. Eu ia falar, vou jogar macumba pra você. A macumba vai pegar? Cara, sabe o que acontece? Se não tiver na lei da justiça, toma. Não é assim você sair tacando macumba nos outros que não merece. Vai voltar pra você. Onde você vê muitos sacerdotes destruídos. Pobre fodido lascado, borando em barraco, passando dificuldades. Mas é por quê? Porque não aprendeu o que tem que fazer pra alcançar o seu equilíbrio. Não aprendeu o que tem que fazer pra você realmente trabalhar com o Exu e Pombogira. E não com o Quiumba. Porque muitas pessoas trabalham com o Quiumba destruindo um monte de gente achando que Exu e Pombogira não é. Exu e Pombogira são espiritualidade que trabalham sobre uma lei. Tem que estar na linha da justiça. A linha da justiça pra quem? Você tava falando do lado da fé também, a pessoa ser... Tem uma religião, né? Seguir algo. Isso. E se ela estiver na justiça, ela estiver certa, mas ela não tiver nenhuma fé, pega? Se estiver na linha da justiça... Mas ela não tiver fé nenhuma, tipo... Aí pega, pô. Aí encheia, né? Entendeu? Isso daí, essa pessoa... Vamos supor, pastor. Respira aí, né, Clori? Toma essa daí, tá, pastor? Clori presenciou aí um pastor aí, ó. Me atacou, depois bateu de carro. Um dia antes de um negócio aí nosso. Então, pastor pega. Pega qualquer um. Tá errado? Tá errado. É igual eu falo. Vamos supor, chega uma pessoa me atacando. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Ele tem que primeiro vir com amor. Primeiro o pastor... Se ele vir até mim, ele tem que vir com amor e respeito. Se ele não vir dessa forma, ele não sabe o que é Jesus Cristo. Ele não segue a doutrina em Jesus Cristo. Não passou a chegar de forma desrespeitosa. Pra mim é uma praga. Eu deixo ele uma semana com dor de barriga. Então... Mas se eu faço isso pra um homem que não merece. Pra um homem de Deus. Pra uma pessoa que é realmente boa. Pra uma pessoa que não tem fé, mas que é uma pessoa correta. A lei do universo se encarrega de voltar pra mim. Né? A que se faz é que se paga também. Entendeu? Volta pior pra você ou da mesma forma? Volta. Volta pior. Volta pior. Volta pior. Entendeu? Então por isso que todos os trabalhos que a gente fez... Nós não fazemos maldades. Apenas justiça. Aqui tem outras coisas, ó. Terra do cemitério. Aqui é escorpião, ó. É um escorpião. Deixa eu ver isso aí. Eu nunca vi escorpiãozinho mesmo. Caramba, velho. E todos esses animais a gente captura já morto, né? Apropelado. Olho de? Olho de jacaré? Qual? É. Olho de jacaré. Que a gente comprou. Olho de matadouro. É o olho mesmo. Caramba. Top. Trabalho pra ele com o ixu do lodo é excelente na energia do parado. É. Pelo de preguiça. Sabe pra homem que é safado? Homem que traz muito mulher? É isso aqui, ó. O homem, ó. Ó. Acabou. Entendi. Acabou. Isso aqui faz qualquer homem parar também de ser galinha. Safado. Algumas coisas. Algumas coisas que eu preciso manter inteiro. Aí sim. Essa daqui eu preciso manter inteira. Essa daqui eu preciso manter inteiro. Porque eu uso líquido. Geralmente são cobras pessoenses. Essas aqui mataram ali em cima. Porque aqui é zona rural. Sim. Então o que mais tem é jararaca, cascavel e urutu. Aqui tem muita. Tanto que apareceu uma aqui esses dias. Doideira. É. Quer ver? Ah. Pega ela aqui pra mim. Abre esse empurrão aqui pra mim. O que? Abre esse empurrão aí pra mim. Apareceu aqui. Deixamos ela aqui já, lacramos. Não. Porque a gente... A gente vai soltar ela. Apareceu ali dentro. Mas aqui tem muita cobra. Por que? Aqui eu tenho muitos animais. Criação de bode. Criação de galinha. Criação... Então dá muito rato. Dá rato que come esses animais. Então vem o que? Cobra. Aqui não é esgoto. Mas aqui é zona rural. Então zona rural. Rato de fazenda. Dá muita cobra. Vai, vai Bernardo. Abre aí. Você que é uma cobra. Ela é linda. Ela é linda. Ela é linda. Ela é linda. Quer ver o negócio? Vamos fazer o seguinte. Não, não, não. Vamos colocá-la bem aqui. Vai. Toca bem aí. Vai fazer que nem os egípcios lá. Pode começar. Toca aí que vocês aí. Toca um samba aí. Estranho. Ela tá em silêncio. Eu achei que ela não sobeu. Ela vai ficar quietinha. Sério? Eu ainda jurei ela. Cara, essa cobra aqui eu não sei onde eu vou soltar. Por quê? Eu tava soltando ali na barragem. Aí o cara da barragem falou pra mim não soltar minhas cobras ali. Mas parece que eu solto lá. no mato. Entendeu? Mas ninguém gosta dessa cobra. Todo mundo que vê essa cobra quer o quê? Facão. Ninguém chama nada. Então, tipo assim. Eu vou ligar pro corpo do bombeiro ver se vem piscar. Mas geralmente eu solto aí dentro. Tem lá a lanterna aí? Vamos lá. Vamos lá. Calma. Ai, caramba. Incrível isso. Eu tô de boa. Eu tô de boa. Eu tô de boa. Não, eu fiquei tranquila. Eu aqui atrás não sei. Deixamos com a água ali direitinho. Fizemos buraco no porrão. Pode chegar mais perto lá. Ela não vai subir não. Pode ir mais. Isso. A gente tem que cuidar dos animais. A gente tem amor aos animais. Então eu não vou matar. Então essa daqui vai pra natureza. Agora se eu achar uma ali atropelada ali na pista. Ele vai pegar. E pior. Todos os filhos de santo. Acho um bicho morto. Ô, padrinho. Tem um morcego pregado aqui no jornalelo. Pode levar? Leva. Esse dia foi o Kaique que ligou e falou que tinha um urubu. Urubu. Acharam um urubu e só na caixa d'água. Pô, muita pena. Pode fazer uma pumba. Cara, essa copa aqui não é brincadeira não, cara. Eu dormi, mano. Se ela te morrer, você vai morder ela pro céu, velho. Ou pro inferno. De repente. Se eu morrer, você vai chupar o veneno, mano. Eu nem sabia. Se eu morrer. Se eu morrer. Que menino. Lá ele. Lá ele aí, velho. Lá ele aí, velho. E, Juan, outra coisa. Existem rezas também de quimbanda. Por exemplo, soltar ela. Se eu tiver um inimigo. Eu faço uma encantaria nela. Você solta a cobra no meio do mato. Pra ela aparecer em outro lugar. Pra morder outra pessoa lá. Isso é reza de antigo, né? De quimbandeiro antigo. Existiam muitas coisas por trás desses animais, né? A quimbanda dos antigos não tinha o guidá. Não tinha oferenda. Não tinha aqueles... Não tinha isso aqui, ó. Tudo bonito. Você acha que... Vamos colocar assim. Na época da... Da minha avó. Não vou pra minha bisa, não. Vou na época da minha avó. Você acha que tinha essas coisas assim bonitas? Não. Não tinha. Ah, e ó. Antigamente era diferente ainda. Hoje em dia a gente corta pra Exu. Antigamente era diferente. A minha avó ia comer um frango da casa dela caipira. Ela dá o sangue pra Exu, menino. Vai lá. Aí você vai... A minha mãe ia lá com a galinha. Cortava lá. Esse é pro Exu. Ia lá no toco preto. Voltava. E a carne era pra família. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente já corta pro próprio alimento. Pra própria pessoa, né? Antigamente as famílias não. Ela vivia ali. Se compartilhava o alimento com o Exu. Era muito legal essa tradição. E era tudo na reza. Ah, quero casar. Ia lá. Subia numa árvore. Pegava um ninho de passarinho que tá com dois ovinhos. Colocava o nome do casal. Ou o nome seu sozinho pra você arrumar um casamento e ter filhos. Então esse tipo de mandinga são as dos antigos. Antes de ter esses luxos aqui que hoje nós podemos dar pra nossa espiritualidade, né? Aqui é o quarto. Ali é o subterrâneo. Ali é só o próximo vídeo. Então. É um vídeo pesado, você sabe. O que eu tava falando pra você. Deve até cair esse vídeo no YouTube. Pode ser que caia esse vídeo. Esse vídeo aí é pesado. Então. Pra quem não sabe, da última vez que eu vim aqui. Mas nem mostrou. O que acontece? O castelo e a igreja tá sendo construída. Sim. Então não tá aberto pra público. Só quem entra é pessoas autorizadas pelo Jonan. Enfim. Eu tô mostrando porque o Jonan... Você é meu chegado. Você é o único que entra aqui, né? É. Você é o único. Eu só gravo contigo. O Jonan só grava comigo e confia em mim. Então, na última vez que eu mostrei o castelo em si. Ali tava sendo construído. Tá construído. Então ele falou, ó. Agora não dá. Na próxima vez quando você vir, você grava. E eu acho que chegou a hora. Tá construído. Já dá pra entrar. Já dá. E é pesado. Quem que vai comigo? Eu. Ah, é? Então beleza. Vai comigo que vai ter que colocar ali a mão na cobra. Não. Então eu volto pra Curitiba. A cobra corre do touro. Ele corre da cobra. Corre da curuja. Isso é um animal manso.